Casa de um real, cem mil e um milhão de reais! No vídeo de hoje eu e os meus amigos vamos sortear em qual casa nós vamos passar as próximas 24 horas! Eu fiquei com a casa de cem mil reais! E eu fiquei com a casa de um milhão de reais! Ah, então eu fiquei com a casa de um real! E vocês terão apenas uma hora para encontrar a casa de vocês! Valendo! Ju, não aguento mais procurar essa casa de um real! Agora eu vou pesquisar alguns anúncios para eu encontrar essa casa de cem mil reais! Essa casa com certeza vale mais de um milhão de reais! Agora eu preciso saber se eles vão deixar eu passar 24 horas nessa mansão! Eu preciso ganhar esse desafio, senão eu vou levar uma prenda! Encontrei várias! Só que tem um problema, uma pior que a outra! Aqui, você deixou passar 24 horas na sua mansão? Claro que não! Por que não? Tá bom! Que lugar é esse? Meu gato tá esquisito, viu? Essa eu não gostei! Próxima! Nossa, essa mansão é irada! Agora a gente tem que saber se esse milionário tem um bom coração! Parece que eu não vou conseguir achar essa casa de um real! Essa tá faltando um pouco de cor! Próxima! Quem é? Eu, Lucas! O pau me tá azedo! O que você quer? Eu quero passar 24 horas na sua mansão! Perfeito! Tá bom, moço! Obrigado! Esse vídeo não tem prêmio para o vencedor! Mas tem uma super prenda para quem desistir do desafio! Calma! Um avião? Eu vou fazer minha casinha de um real e ele não! Ué! Mas ele não abre, não! Ah, eu tenho que continuar pro... Ei, tira a mão do meu avião! Gosto que o cara do avião me pega! Nossa, e essa tá muito velha! Já pesquisei esse site inteiro e até agora eu não encontrei a casa ideal! Vou chamar a polícia do seu pau me tá azedo! Eu só queria passar 24 horas na mansão! Essa casa é muito grande, entro por aqui ou por ali? Aqui mesmo! Ai, ai, ai! Desculpa, seu polícia! Desculpa! Desculpa! Eu tô cansado de apanhar da vida! Eu encontrei a casa ideal! E se vocês quiserem conhecer essa casa, assista até o final! Ah, ninguém me atendeu! Espera, um outro avião? Só que esse é gigante, acho que não vai ser avião de um real! Mas eu vou subir essa escada aqui só de curiosidade! Você tem um bilhete de embarque? Tenho não! Então sai do meu avião! De acordo com o anúncio, a casa fica bem aqui, na Black Champions Ecopark! O tempo tá acabando e até agora eu não consegui achar essa casa de um milhão de reais! Eu já tô cansado de andar! Eu já bati na porta de vários milionários! Mas ninguém deixa eu passar 24 horas lá! Eu acho que eu desisto! Ai! Ai! Que povo estressado! Tá faltando só 5 minutos! Ai, eu acho que não vou conseguir achar minha casa de um real! Agora eu só preciso descobrir onde está o vendedor da casa! Lá está ele! Eu tô dentro da casa de um milionário? Agora eu só preciso descobrir se tem algum morador nessa mansão! Olha o tamanho desse campo de futebol! Ele é imenso! E olha só essa piscina! Se não tiver ninguém nessa mansão, com certeza eu vou dar um tivum aqui! Mas eu tô ficando com a fome! Ainda bem que eu tô sempre equipado! Pera! Será que essa casa é de um real? É! Eu acho que eu encontrei! Agora que eu encontrei o vendedor da casa, é só efetuar o pagamento! Certinho! Foi um prazer fazer negócios com você, Germano! Agora eu só preciso encontrar a casa que estava no anúncio! Será que tem alguém aqui? Olha só esse deck! Tem contato direto com a natureza! Vamos ver o que tem aqui dentro! Ela por fora é bem bonita! É bastante colorida! Porém por dentro, ela tá uma bagunça! Parece até que outras pessoas já passaram a noite aqui! Porém ela tá bem conservada aqui! E assim eu vou me proteger do sol e da chuva! E se alguém mexer comigo, ainda tem um porrete gigante pra eu me defender! Espera! Tem muitas casas aqui! Eu vou ver se é essa daqui mesmo! Essa casa tá até parecida com a que eu vi na internet! Mas ela tá muito menor! É! Eu acho que não é essa casa! Essa mansão é fantástica! Com certeza eu vou conseguir passar 24 horas aqui! Agora que eu já conheço toda a parte externa da mansão, agora vamos conhecê-la por dentro! Ai! Tomara que não tenha cachorro por aqui! Porque eu tô muito novo pra virar comida de cachorro! Ai! Não! Por favor! Não me morde! Ai! Eu sou magrela! Eu só tenho osso! Eu não tenho nenhum carne direito! E te digo mais! É carne de terceira! Eu acho melhor você não correr esse risco! Vai que te dá uma indigestão, uma diarreia e você começa a passar muito mal! Ai! Não! Não me morde! Você só quer brincar? Ué! Uou! Uou! Mas calma! Eu tô sentindo falta de alguma coisa! Minha coxinha e minha Coca-Cola! Não tem como vencer desafio de barriga vazia! Vocês são os amores da minha vida! Essa casinha é muito legal! Mas definitivamente não é essa casa! Será que é essa? Eu acho que não! Aqui é uma igreja! Eu vou procurar outra casa! Espera! Eu acho que eu encontrei! Oh! Que bonitinho! O que é isso? É molhado? E quentinho? Isso é xixi? Agora eu tenho que lavar minha mão! Tem alguém aí? É! Acho que não tem ninguém! Caramba! Olha o tamanho dessa mansão! Agora sim eu tô equipado e preparado e posso passar 24 horas na minha casinha! De um real! Eu quero muito conhecer essa casa na árvore! Nossa! Ela tem uma varanda gigante! Aqui tem um sofá super confortável! Tem até uma lareira! Tem uma biblioteca até aqui na sala! Com perfilinho, né? Estranho! Parece que eu conheço esse perfume! Nossa! Olha esse sofazão! Ai! Que confortável! Tô me sentindo em casa! Dá pra tirar até um cochilinho! Nossa! E essa poltrona aqui? Parece até de escritório! Até gira! Ó! Rampapapá! Espera! Parece que tem muito tempo que eu já tô aqui dentro! Tá me dando calor! Tá ficando apertado aqui pra mim já! Ai! Tô ficando doido! Tô com dor nas pernas! Tô com dor nas pernas! E aqui tem um contato direto com a natureza! Olha só aqueles patinhos! Que gracinha! Tem até alho pra espantar os vampiros! Aqui embaixo tem três quartos! Essa mansão deve ter uns dez! O que será que deve ter por ali? Ai, minha cabeça! Gente, eu acho que eu bebi muita coca! Eu tô sentindo falta de uma coisa aqui! Eu quero ir no banheiro! O problema é que eu preciso fazer o número dois! Alguém traz o pinico! Essa casa é tão grande que ela tem três andares! Vamos lá conhecer! Olha só como essa escada é gigante! E é feita de tronco de árvore! Uau! Olha só essa vista! Que incrível! Uau! Tem até uma academia nessa mansão! Vou meia gestão um pouco! Eu não sei muito desses negócios de academia! Produção! Eu preciso muito ir no banheiro! Será que se eu for eu voltar eu consigo continuar no desafio? O que o Brian pensa que tá fazendo? Ele não vai conseguir segurar por muito tempo! Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo! E aqui tem essa ponte que liga as outras casas! Olha só como aqui é alto! Essa casa é tão fantástica que eu posso fazer caminhada pela ponte! E assim eu não vou sentir tédio! E ainda eu faço atividade física! Eu não acredito! Tem um Playstation 5! Eu que não sou bobo nem nada! Vou jogar um videogamezinho! Vou jogar Fortnite! Porque é o melhor jogo! Tem gente que prefere Free Fire! Deixe aí nos comentários qual você prefere! Fortnite ou Free Fire! Ha! Não disse! Ele saiu! Isso significa que o Brian está... Que alívio! Espero que ninguém da produção tenha visto! Agora eu tô pronto pra vencer esse desafio! É! Minha casinha não tem banheiro! Mas tem chuveirinho pra mim tomar um banhozinho e ficar cheiroso! Não sei se eu explique ainda! Pra você que tá aí falando que eu não tenho chuveiro... Isso aqui é um chuveiro sim! Eu vou explicar como funciona! Isso aqui é uma sacola transparente cheia de água! Isso aqui é a mangueira do meu chuveiro! E pra sair água é bem simples! É só puxar aqui pra baixo... E pronto, a mágica tá feita! Mas antes eu vou fechar minha janela! Porque ninguém pode me ver tomando banho, né? Você tá aí ainda? Agora que não tem ninguém, eu vou tomar meu banhozinho! Agora que a gente já explorou o lado de fora, vamos explorar pelo lado de dentro! Essa é a entrada principal da casa! Ai, esse avião é muito grande, ó! Isso é um avião ou um ônibus com balão? Ô, meu personagem tá caindo! Que susto! Eles tinham um paraquedas! Quer saber? Eu tô ficando estressado com esse chuveiro! Agora sim eu tô de banho tomando! Agora que eu tomei meu banhozinho, que eu tô cheirosinho e ninguém me vence nesse desafio! Espera! O cara que eu tô tocando? Carlão! O que a produção tá me ligando? O que eu fiz dessa vez? Banho! Você tá eliminado do desafio! Por que eu tô eliminado? O que eu fiz? A produção espalhou várias câmeras de segurança ao redor da casa de um real! E nós vimos que você saiu da casa pra ir ao banheiro! Ai, mas eu tava com muita dor de barriga! Vai, me dá um descontinho aí, Carlão! Regras são regras! Se prepare pra você cumprir a superprenda! Isso significa que eu perdi e que eu ainda vou ter que pagar a prenda! Bom, Braia, como você perdeu o desafio, está na hora da prenda! Ai, Carlão, por favor! Me dá um pau! Oh, oh! Aqui é a janela! Eu não tinha visto que tinha uma porta! Não façam isso em casa! Gente, olha só o segundo andar dessa casa! Olha só, tem esse sofá! E esse quadro de árvore representa a árvore que sustenta a casa na árvore! E tem essa flor da cor do meu cabelo! Eu joguei bastante, só que agora me deu uma fome! Será que tem alguma coisa pra comer? Casa de milionário? Sempre tem geladeira cheia! Então vamos ver! Não acredito! O meu chocolate favorito! M&M! E o suco que eu mais gosto! Pêssego! Eu não vou embora mais dessa mansão, não! Eu vou morar aqui! Casa boa! Comida boa! Jogo! Tem tudo que eu gosto! Com certeza eu vou vencer esse desafio! Gente, e olha que incrível! A árvore que sustenta a casa na árvore passa aqui por dentro! E também tem essa escada! Será pra onde que ela leva? Vamos explorar? Eu estou muito curiosa pra saber o que tem aqui em cima! Que incrível! Eu não quero só passar 24 horas aqui! Eu quero morar aqui! Olha só, tem uma janela que dá vista pras galinhas de Angola! Ai, agora que eu dou de barriguinha cheia, nada melhor que tirar uma sonequinha, né? Nossa, a posição tá ruim! E olha só, tem uma cama super confortável! Aqui é o final da árvore mãe! E olha só essa janela! Que vista linda! Essa casa é tão grande, mas tão grande, que eu já estou até cansada e com fome! É melhor passar pela porta do que pela janela! Ai, eu acho que eu esqueci de fechar a porta! Vou comer meu chocolate que eu guardei na geladeira! Hã? O que que é esse monstrinho aí na minha casa? Pera aí, não acredito! O meu maior rival no sofá da minha mansão? Esse palmitazedo só pode estar de sacanagem! Mas eu vou dar uma lição nele! Acorda aí, óbão, tornecido! O que que você tá fazendo na minha mansão? Gente, nessa casa... Quem? Deus! Teu, o que que você tá fazendo aqui? Não, palmitazedo! Eu que te pergunto! O que você tá fazendo aqui na minha mansão? Como assim? Você mora aqui? Sim, eu moro! E o que você tá fazendo aqui? Uai, eu invadi sua mansão, eu brinquei com seu cachorro, Eu joguei seu videogame e eu comi seu chocolate que tava lá na geladeira! Ai, eu acho que eu comi demais! Eu vou dar uma dormidinha! Se inscreva no canal e deixa eu mais! Ai, mano! Bom, tirei meu soninho da beleza! Que barulho é esse? Gente, eu tô ouvindo um barulho estranho! Será que é o que eu tô pensando? Ah, tem muita coisa aqui! Eu vou te mostrar! O que? Vem cá que eu vou te mostrar a parte que eu mais gosto nessa mansão! Volta, eu quero descobrir! Você vai conhecer e você vai adorar! Gosta de piscina? Ah, eu adoro piscina! Eu já vi ela, inclusive, ela é linda! Cobra! Ai! É uma cobra gigante! Eu desisto! Eu não quero mais ficar nessa casa da árvore! Socorro! Então fica nela e fica à vontade pra dar um tibu! Sofia, como você desistiu do desafio, a sua prenda é... Você precisa tocar na cobra! Ai, produção, sério? Eu preciso tocar na cobra? Regras são regras! Eu tenho muito medo, mas... É gelado! Pronto, já paguei minha prenda, né? Não, pô! Você aprendeu agora? Não! O que você já fez comigo? E aí, palmitazedo, tá gostoso? Aqui, tá, Téo! Muito obrigada! Esse palmitazedo é mesmo folgado! Mas o que você tá fazendo aqui na minha mansão? Ué, eu tenho cumprido um desafio! Eu tenho que ficar 24 horas aqui na sua mansão! E se você sair daqui, o que acontece? Eu perco o desafio! E pago uma prenda! Ah, então vem aqui, vem aqui, vem aqui! Oi! Vem cá, vem cá! Sobe aqui! Não dói nada, não! Vem cá! Meu pescoço! Sabe o que que é ali? O quê? Tá ali? Ah, saída! Pronto! É, então vem cá! O quê? Vem cá! Téo, eu não posso sair da sua mansão, Téo! Eu vou perder o desafio! Téo, eu não posso sair daqui!